fazer um vídeozinho rápido aqui de caráter educativo e tá aqui é o que sai do bloco da carabina tirando o magazine pertence ó tá aqui tava tudo aqui no bloco essas pecinhas aqui tá então é que eu bloco o bloco de alumínio onde tem a que suporta a pressão na verdade né é um bloco bem reforçado mas aqui ó que muita gente não conhece esse é o castelo da leviathan r2 da berremonte da psp todo meu parecido é isso aqui ó tá é uma capinha de plástico sobre uma peça de alumínio forjado né que é derretido e jogado em uma forma né diferente da alfa que é uma peça em alumínio usinado né não existe aqui é uma peça de alumínio usinado e anodizado no final tá o da alfa ok